Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é, conforme eu prometi, o tour pelo quarto da Samira. Eu coloquei ela para assistir desenho, enquanto isso eu vou fazer o tour bem rapidinho para vocês, até porque o quarto é pequeno e não tem muita coisa para mostrar, né? A gente vai fazer mudança no quarto dela agora, que a Samira já está com 4 meses e ela já está querendo sentar, ela já se move muito, então a gente quer colocar ela no chão para ela explorar o quarto dela, então a gente vai modificar, porque hoje o quarto dela é para adulto, né? A gente usa o quarto dela para cuidar dela, então tanto que o berço dela está aqui, só fica durante o dia. Ela dorme no meu quarto, no berço do meu quarto, mas eu uso aqui o quarto só para trocar ela mesmo, ela não fica aqui, então a gente quer modificar o quarto dela para ela usar, para ela explorar, para ela poder conhecer tudo e com segurança, é claro. Então vamos ao tour e depois a gente fala mais. O quarto da Samira fica ao lado do meu e a gente não colocou porta, não tem necessidade de ter porta agora. Provavelmente eu devo colocar um portãozinho aqui, porque quando ela começar a engatinhar, né? Não tem como ela passar. E aí depois eu poder usar ele também na porta da cozinha, porque na parte da sala ela só vai ficar quando a gente estiver supervisionando ele. Então assim, o quarto dela é bem pequenininho, então eu tenho desse lado direito esse nicho, né? Retangular. E aí eu coloco os ursos que o pai dela é viciado naquelas máquinas de dois reais, que pega o ursinho. Então todo dia ele chega com um urso diferente. Eu quis colocar a perteleira baixa já pensando no futuro, né? Para ela usar essa perteleira. Então se eu tivesse colocado no alto, eu teria que tirar para colocar no baixo agora. Então aqui eu vou tirar esses ursos, eu vou deixar só os que eu vejo que dá para ela poder brincar. Por exemplo, essa bonequinha foi a primeira que ele trouxe. Não tem nada que ela consiga arrancar facilmente para poder pôr na boca, tá vendo? Não tem igual esse aqui. Por exemplo, esse aqui, que tem olhinho. Esse que ela pode arrancar e pôr na boca. Então esses eu vou colocar no saque e eu vou guardar. E aí eu só vou pôr no quarto dela quando ela estiver com três anos, que é quando ela pode brincar, né? O pai dela não quer, mas eu tenho que conseguir convencer ele de que é questão de segurança. Por ele, ele deixa tudo aí. Mas não dá. Ele também tem uma boneca que ela ganhou, que ela só pode usar com três anos. Eu também vou guardar. E aí aqui eu vou colocar coisas que ela pode mexer, né? Quando ela já estiver levantando e tal, ela possa mexer. Aqui, igual eu falei para vocês, fica o bercinho dela, mas só fica durante o dia. Nós vamos modificar e colocar o bercinho, o colchãozinho no chão. Vou comprar aquele colchão maior, de berço normal. Aqui eu tenho essa plaquinha, né? Que eu usei no meu chá, revelação. E aí eu peguei, né? Na verdade eu paguei a menina o valor e fiquei com ela. Aqui em cima a gente vai colocar o docel, para poder ter o mosquiteiro. E aí, desse lado tem esses três nichos, que também tem ursos. Também eu pretendo tirar, deixar só por enquanto mesmo, né? Do lado de cá, geralmente aqui eu deixo a cadeirinha, mas como agora ela está usando muito, a cadeirinha está ficando muito na sala. Aqui eu tenho essa caixa que eu guardo as coisas que ela usa de mantinha, edredom e as roupas que eu vou tirando da gaveta, que não servem nela mais, eu coloco ali. Ali tem uma lixeirinha e nesse canto tem as fraldas que ela ganhou no chá. Algum tem no guarda-roupa, outros não coube lá, eu tive que colocar aqui. Aqui nós temos essa cômoda, essa cômoda não é nova, já era minha, eu usava na minha casa. Daí eu trouxe para o quarto dela porque eu já vou tirar daqui, então não tinha porquê eu comprar uma cômoda que eu não ia deixar no quarto, né? Ia gastar dinheiro à toa. Mas aqui em cima fica as coisas que a gente usa, né? De higiene dela, né? Aqui temos um álcool em gel, temos soro. Aqui são as coisinhas do hospital que eu trouxe, o umbigo dela e o meu teste de farmácia que eu fiz. Aqui temos cotonete. Aqui fica o pomadinho, as escovinhas, aqui a água oxigenada e álcool em cozinha que eu estava usando na orelhinha dela quando a gente furou. Aqui fica um lenço, aqui fraldas, aqui o trocador, eu deixo sempre essa almofadinha aqui para ela não bater a cabeça, porque ela já está grandinha e ela fica se mexendo muito. Aqui fica a bolsa dela, que a gente sempre sai, né? Eu e o mundo. Aqui temos lenços, estoque de lenços. Aqui é um cofrinho, aqui é um negocinho tipo sabonete. Essa aqui é uma vasilhinha que eu coloco meia calça e calcinha. E aqui é onde fica os laços dela, ó, de cozinha de cabelo, que eu ainda não uso muito. Aqui embaixo tem também coisas do chá. É esse aqui que eu mandei, pedi a mesma pessoa que fez esse para fazer esses cogumelos. Onde que ele está? Aqui, ó. Soltou da caixinha, daí está aqui para eu colar de... Aí eu vou usar para decorar o prato dela. Vou usar o brinquedo. Nesse nicho aqui, fica os sapatinhos dela. A maioria ainda não serve. Aqui são os brinquedinhos que ela tem, que é coisa de colocar na boca, bico. Eu sempre limpo, deixo esterilizado, limpinho. Do lado de cá fica estoque de lenço. Tem uns perdidos ali. Sabonete, pomada. Aqui embaixo temos mais fraldas e mais... Aí eu tenho essas três gavetas. Eu tenho que me virar para guardar as coisas dela. Essa é a primeira gaveta. Temos calças e bores. Aqui é bores de manga curta, manga longa, calça. E aí essas calças que estão para trás aqui não servem nela. E os bores que estão para trás também ainda não servem. Basicamente, eu uso só essas três, quatro primeiras fileiras aqui. Na segunda, nós temos casacos. Temos umas roupinhas mais bonitinhas que eu comprei para ela sair. Temos camisetinha. Temos babador de bandana, babador normal, shortinhos. Aqui são casaquinhos que também não servem nela. Aqui também é roupa que ainda não servem nela. Ali temos touca, também roupa que não servem. E aqui macacão que ela quase não está usando mais. E aí eu resolvi pular para trás. Aqui temos vestidos. Todos esses vestidos ela ganhou. Eu não comprei nenhum. Deve ter uns 15 vestidos aqui. Ela ainda não usa porque não servem. Ela está aqui. Vamos ver se ela não sabe. Meinha. Aqui eu ponho os lencinhos dela. E aqui tem um chapéuzinho que quando a gente sai que está muito quente. No sol muito quente eu ponho na cabecinha dela. É tipo aqueles chapéus de praia. E é isso. O quarto dela não tem nada demais. Mas a gente fez tudo na correria. Eu vou ter que ir lá atender ela porque ela está chorando. Então meninas. Eu vim finalizar o vídeo por aqui. A princesa estava chorando. Aproveitando. Gente que não é inscrito no canal. Se inscreva. Curte o vídeo. Deixe o seu comentário. E me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram passando aí para vocês. Dá tchau para o pessoal, Samira. Fala para vocês conhecerem o meu quartinho. Agora minha mãe vai mudar. Viu, gente? Depois ela mostra para vocês. Fala para o pessoal, filha. Está sério. Está sério. Manda um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.